Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Deixa eu ser um grande somente aí. Pega o NVG do Google dele. Aqui, peguei já aqui. Oh, dá a M4M pra mim! Peraí, peraí, peraí. Pega a M16 aí do chão. Tá. M4M... Quantas balas tem a M16? 10. Beleza, então peraí. Deixa eu fazer um bagulho aqui. Eu ainda tô sangrando, tem medicamento aí? Tem. Oh, 10? Pega essa aqui, esse pente com 8. E pega a M4M aqui também, e a NVG do... Quer jogar? Você quer? Ah, eu também faço. Eu também, tanto faz. Ih, eu como anseiro. Quer jogar? Devolve. Vamo. Terceiro repórter que ele levou. Eu também tô indo. Aquele ali é o blazer. Do meio é o blazer, né? E aquele ali? Será que eu amassi um já? Não, calma, calma, calma. Ali, mano. Ele é parado ali, velho. É de crossbow. Vamo. Vamo ver até a cara, velho. Vamo ver. Vamo ver. Tem um cara atrás. Mas tem um. Tem um cara atrás, eu acho. Não? Você morreu com o blazer? É quieto. Eu vou ficar aqui dentro da minha esposa ainda, beleza? Aqui mesmo? Ah, eu tenho que fazer isso aqui. Lugar assim que eu concordo. Ih, subiu. Tá, eu tô vendo o cara, eu acho. Onde? Eu acho, ele passou atrás daqui, eu acho. Subiu com eu, é. Ele tá lá do P.O. mais ou menos. Vou entrar aqui, novo gente. Não tá aí, gente. Vamo ver que é. Vamo com o link. Queremos ver, no link? Gostou, mano. É esse o outro? Os dicas! Os que não? Vamo, pha! Tenta, eu achei que estou aqui. Olha lá dois que tem um cara na DP lá. São dois? Aham. Um foi. Um lá. Acertei. Bom, uma. Levou um. Tá um cocajote cheio de pra subir lá, os safados. Ih, foi uma hora pra ter esperado, né? Será pra te ter chumbado. Ah, eu chumbei, mano. Eu preciso ter matado os dois. Parei que ele... ele colocou a cara lá na... ali, ali. Vai, coloca mais a cara do lado do murinho, vai. Eu sabia que ele tava de sniper? Tava de quê? Acho que ele tava de sniper. Ali, ali, ali. Matou? Matei. Boa. Palmas do macaco para ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau.